Dia 15. Vida e morte no Natal. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10.10 Quando eu estava prestes a iniciar este devocional, recebi a notícia de que Marion Neumström acabara de morrer. Marion e seu marido Elmer fizeram parte de nossa igreja por mais tempo que a maioria de nossos membros tem de vida. Ela tinha 87 anos. Eles foram casados por 64 anos. Quando falei com Elmer e lhe disse que gostaria de que ele fosse forte no Senhor e não desistisse da vida, ele disse O Senhor tem sido um amigo verdadeiro. Oro para que todos os cristãos possam dizer no fim da vida, Cristo tem sido um amigo verdadeiro. Em cada advento eu relembro o aniversário da morte da minha mãe. Sua vida foi interrompida aos 56 anos em um acidente de ônibus em Israel. Era 16 de dezembro de 1974. Aqueles eventos são incrivelmente reais para mim ainda hoje. Se eu me permitir, posso facilmente começar a chorar. Por exemplo, pensando que meus filhos nunca a conheceram. Nós a enterramos no dia seguinte ao Natal. Que Natal precioso foi aquele? Muitos de vocês sentirão a sua perda neste Natal mais intensamente do que antes. Não me peça o sentimento. Permita que ele venha. Sinta-o. O que é amar se não intensificar as nossas afeições? Tanto na vida quanto na morte. Mas, ó, não fique amargurado. Ser amargurado é tragicamente autodestrutivo. Jesus veio no Natal para que nós tenhamos a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10.10 Elmer e Marian haviam conversado sobre onde passariam os seus últimos anos. Elmer disse Marian e eu concordamos que nosso último lar seria estar com o Senhor. Você anseia por chegar ao lar? Eu tenho parentes vindo à nossa casa para os feriados. Isso é bom. Eu acho que o motivo principal por que isso é bom é que eu e ele somos destinados no íntimo do nosso ser a uma volta final para o lar. Todas as outras voltas ao lar são apenas uma prelibação. E prelibações são boas. A não ser que elas se tornem substitutos. Ó, não permita que todas as coisas doces dessa época do ano se tornem substitutos da doçura final, grandiosa, totalmente satisfatória. Permita e deixe que cada perda e cada prazer levem seu coração a um desejo pelo lar no céu. Natal O que é senão isto? Eu vim para que tenham vida. Marian Neustrom Ruth Piper Você e eu Que possamos ter a vida agora e para sempre. Torne o seu agora mais rico e mais profundo neste Natal. Por beber na fonte do para sempre. Ela está muito perto. A partir do poema 2 e o que leva. A partir do poema 3 e por uma coisa doce do chão. O amor toi faz pressaover, eu vou teated. A partir do poema 3 e o que fala?